E as fitas eu acho que estão lá em cima. É isso aí? É isso aí? É isso aí? Não sei se você quiser ir com a frente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh! Havaratti? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Eu quero que você tenha uma mistura A 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 mistura Não, não, não. Legenda por Sônia Ruberti